Terminam hoje em São Paulo as plenárias presenciais do PPA Participativo, mas quem quiser enviar contribuições online tem até domingo 16 de julho. Ontem, o PPA esteve em dois estados da região sudeste. Com as plenárias no Rio de Janeiro e em Vitória, o PPA Participativo chegou à reta final da consulta popular sobre as prioridades do orçamento público para os próximos quatro anos. Entre as propostas apresentadas pela população estão projetos para educação, saúde, cultura e moradia popular. A minha obrigação aqui é ouvir. O presidente Lula me deu uma determinação. Ele falou, Simone, eu quero o pobre no orçamento e que o orçamento e o planejamento seja feito por todas as mãos do povo brasileiro. Indistintamente, não interessa quem é o governador, quantos votos eu tive em cada estado, em cada cidade, ali tem um brasileiro, uma brasileira precisando de nós. Desde maio, mais de 30 mil pessoas marcaram presença nas plenárias sobre o Plano Plurianual. Na plataforma Brasil Participativo, na internet, foram mais de 3 milhões e 200 mil participações, com pelo menos 6.900 propostas apresentadas. O programa é um dos marcos da retomada do diálogo do governo com a sociedade. A peça que irá, dia 31 de agosto, para o Congresso Nacional cumprir o seu dever constitucional de discutir, de debater, será não só um planejamento meu, da Simone, que lidera a parte técnica e política no planejamento em si, eu da participação social, nem do presidente Lula. É um planejamento do governo do presidente Lula, escrito também com as mãos do povo brasileiro. Lembrando que até domingo, 16 de julho, as sugestões para o PPA podem ser enviadas pela internet, no endereço brasilparticipativo.presidencia.gov.br.